SEVEN DAS TO DIE Bom galera, vamos todos aqui com o nosso Seven Days Se você não deixou isso aí ainda, já vai deixando aí O episódio da série da descrição até a playlist Não é isso aí, Cris? É isso aí, é a fogueira Ah, fogueira eu coloquei ela aí, ó Onde é a madeira? Eu preciso de stick Aí eu coloquei, já coloquei a madeira E agora, como é que faz a comida? Preciso de stick, velho Eu não lembro como é que faz stick Stick pra quê? Receitos Pra você... ou carne, ou água Se tiver água também serve Se for cair dentro da fogueira Ou a grelha, sabe? Ué? Eu coloquei lá, mano Agora eu só não sei se tá fazendo, cara Cooking Grill Preciso de short iron pipe Pra poder fazer a grelha, velho Tô mó que fazer aqui Pô, mano Tá fazendo lá um Raw meat lá? Cadê? Não vai sair esse negócio? Preciso da... do stick Pelo menos antigamente era assim, né? Stick, a grelha Stick? Nunca precisou do stick Precisava? Sim Bacon, ovos Ah, mano, da onde a gente cozinhar alguma coisa aqui, mano? Boiled Ok, tá certo Um, um Tem que sair a comida O que que precisa? Deixa eu ver Não, não vou deixar você ver, não É meu Cooking Pot Cried Ah, mano Você tem isso? Você tinha pegado? Não tinha? Sim, aí eu transformei em scrap, já Corre lá na cozinha que deve ter Tô procurando já Opa, achei o negócio pra fazer a grelha Mas é o cooking pot Enquanto isso eu vou quebrando aqui Vou lá na grelha Opa, tem comida aqui na cozinha, viu, Chris? Vamos dar mais de cima Ó, level 3 Tem milho aqui na geladeira também Nossa, machado é o bicho, hein? Acho que só não é bom pra matar zumbi, de resto Ó, cofrizão aqui, bolado aqui, ó Cadê? Traz a comida aí, mano Pega aí, que eu não tenho espaço também não, velho Tô quebrando o cofre, você tem que jogar uma coisa fora, maldito Tem que me ajudar, sou eu que trabalho nessa série? É, ué Todas as séries sou eu que trabalho, mano? Aham É, ué Olha, mudo Quer pisar? Hum Olha, tem mil de defesa esse... Esse... Esse bagulho aqui, velho Esse cofre Sério? Já Dá essa comida aqui Dá um jeito Machado quebrou, acabou a festa Acabou a festa Cheio de zumbi aqui em cima, velho Machado quebrou Eu esperando a comida aqui, o vagabundo não trouxe nem o... A grelha Pô, eu tô todo perdido aqui, velho É, cooking pot required Coloquei a grelha, mas não funcionou não, né? Não, cada item é uma coisa Toma aí, ó Cheguei no chão Meu dedo já morre de fome, velho É, ué Cada um arruma sua própria comida Não, isso aí é lá no Minecraft, o vagabão É? Olha, eu fico deixando você abrir tudo pra você mostrar pra pessoa Não vou pegar tudo agora O pessoal não vai ver mais nada nos vídeos Pô, eu tô com fome, mano Tô morrendo de fome aqui Eu tenho mal hide Vou fazer alguma coisa com ele Olha, velho Mudou Sei lá, velho Ovo O que é isso aqui? Below Vai fazer o below Below? Below Não tinha que fazer uns below aí? Sei lá, Chris Sei lá que porra você tá falando Hã? Sei lá que porra você tá falando Pra fazer a fornalha Sei lá Já tô com a fornalha pronta aqui Pode colocar ela em algum canto Vai ser aqui que a gente vai colocar Ah, então vamos fazer essa casa aqui na nossa base, vai Pode ser então Pode colocar ela, escolher um lugar Olha lá da fogueira aí, ó Que mais segura aí, ó Esse aí fica sentado aqui olhando Vai lá, trabalha, mulher Ó Ó Aqui, 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 ó Ah, aquela ferramenta lá, ó Coloquei ela aí, ó Olha, velho, tem um monte de coisa agora Tem envio Que porra é essa? Preciso de 200 scrap lá Deixa eu olhar Ai Olha aí Tem essa receita ali do lado, velho Mudou tudo, velho Nossa senhora Tá muito diferente, Chris Ah Vou terminar de quebrar esse copo Vou usar esse copo como armário, Chris Pode ser? Ele é grandão Olha só 200? Nossa Nunca serão Né? O que isso aqui faz? A gente tem que quebrar bastante pedra pra pegar isso tudo Tá doido? Olha, dá pra craftar o chassis da bicicleta aqui, ó Da mota Ah Também 200 Você pegou estreco em algum canto, né? 200, é 220 Vou lutear Ok, meu inventário tá ficando bom Interessante, mano Interessante Interessante Cadê a bala aqui também É agora O que que eu faço? Ok Você já tá bem de comida? Mano, eu tô aqui mal alimentado Um cookie em pote, mano Mano, não é possível que não dá pra craftar isso Cookie em pote, claro que dá pra craftar Só precisa de 10 barras de ferro pra ser um cookie em pote Ah, mano, tá de sacanagem Pô, velho, vamo olhar nas outras casas e ver se a gente acha isso, Cris Mano, toda cozinha de toda casa tem Pode guardar lá, pode usar aquele cofre, então? Eu usei ele pra guardar as coisas, velho Que azar é esse que a gente não achou aqui, né, velho? Você pegou o óculos que tava aqui? Que óculos? Vem cá, bunda, deixa eu ver sua cara Não vai ver nada Deixa eu ver churiço, deixa eu guardar as coisas aqui, mano Dá pra ver, velho Tá com a cara toda tampada com essa camisa Ninja Ninja Olha, tem bagulho rosa, animal fat Esse meu mouse tá falhando Eu tô precisando de um mouse novo Ô Youtube, dá o mouse novo Mousa Aqui, empty can, animal hide Pô, tem muita coisa diferente aqui, velho Né? Que loucura que é essa, meu Deus? Gunpowder, tem um coração de cana aqui Iron fragment, olha só Iron fragment, a gente tem já Eu tenho 40 Eu tenho 40 Aí, bota essa porra pra sair, mano Deixa eu ver como é que é Deixa eu colocar aqui, aqui é pool Script lead, script lead Tem pena aqui Deixa eu ver, como é que chama o que é treco lá, Chris? É... Mode? Iron... Desc... I know I know I know, man I know, man Mudou, velho, mudou tudo, Chris Mudou, né? Sim Antes você fazia o mod e colocava ali, a gente já fazia o negócio Agora não tô entendendo mais nada Sabia que as coisas mudam? Sim Quanto que deu de HP isso aqui? Nossa, tem a bandagem que dá zero Ah, a bandagem que dá HP é a que tem a cruzinha Hum... Deixa eu ver aqui Tá saindo uma fumaça na sua cabeça, já Minha cabeça? Engraçado Sim, deixa eu te mostrar Sai daí Vem Nossa, Chris, você tá saindo fumaça... Chris, você tá pensando muito Pensa menos, Chris Fala, isso aqui é meu que que tá vazando É? É, ué, ué Muita força que não cabe dentro de mim Vamos olhar, Chris, nas outras casas, velho Tem que ter o cookie pote lá, velho Eu acho que a gente vai ficar sem cookie pote pra sempre Caraca, velho O que? Tô indo na casa de frente aqui já Ah, na da Alfa, what? Ok Primeira coisa, mano Primeira coisa Você passou de leve Mas temos que fechar essa casa, Jean Antes de procurar alguma coisa, temos que fechar A nossa casa, a nossa vida aqui, ó Ok, como é que a gente vai fazer esse treco? Com madeira mesmo? Não sei Qualquer coisa, mano Vem aqui fazer esse negócio Deixa eu ver aqui, frame Não quero que o zumbi entre não Ok, wood frame Fazer aqui, deixa eu ver Fazer 40, vai Craft Nossa, 3 minutos pra craftar esse treco Como é que faz pra arrumar o machado agora? Tem que ter uma paradinha, né? Hã? É... Antes precisava de... Dependendo do item Acho que clicava nele e mostrava Repair Ah, sim, tem a Repair ainda Só que... Ah, tá O que que precisa? Cadê? Tu, Smith... Material Repair item, Forge de Iron Igual essa marrita que eu tenho aqui Precisa de Forge de Iron pra reparar ela Aonde que aparece? Clica no item Cliquei no item É, abri lá Fire Axe, e agora? Agora... Tem lá... Durabilidade, Anti-Damage O último dessa lista aí Repair item Ah, 2x item O que que precisa do seu? 2x meeting É isso? Sei lá que porra é essa, Cris É, deve ser isso mesmo Já quebrou então o bagulho Não é o último, depois de Mining Tools? Não, é o último da primeira lista Ah, Repair item Isso Ah, Forge de Iron Ok, ó, já tô aqui com 13 desse treco, Cris Tem uns buracos aqui na casa, né? O que? Quebrar essa... Fez a porta? Ah, não importa também Deixa eu fazer a porta aqui já Door Isso é um botão da madeira Você tá roubando mesmo madeira Pô... Tá... Mata de árvore aí, ó Você tá com machado aí, pô Só bater nas árvores e pronto Não tem machado, tá quebrado, seu arrombado? Tô acabando de falar pra tu que não tem Caraca Caraca Porra, tu vai ver só É um otário, mano Eu vou te dar aqui, Cris, cadê você? Não quero também Nossa Vem cá, um machado bom de ouro, velho Machado de ouro aí, ó Peraí Melhor machado você vai encontrar, Cris Você jogou alguma coisa? Sim Tá invisível então Você pegou um machado aí, eu vi você pegando Não Pô, drop Veio Agora tem uma coisa... Puta que pariu Que mendigo, Jean Mano, você não acredita que você me deu um bagulho desse, velho Que otário É o que tem, porra Você quer o quê? Puta merda, Jean Você não tem nem vergonha na cara, mano Que que é isso? É de comer? Ah, velho Me deu um negócio mó vagabundo aí Olha Pô, dá pra pegar madeira com isso, velho Tô reclamando Eu quero também, mano Peraí, vou upar meu nível aqui Que eu sei que eu vou ganhar mais Pistola, rifle, scavenger não Tailor, toe smithing não Vai pro smithing não Quero só Cadê? Blade Weapons Blunt Cominsum Cominsum Ali, ó Cominsum por fashion Ai, velho Porra, por que que eu não posso? Ah, ainda não dá Pra aprender Como é que eu falo aprender? Você já aprendeu alguma coisa? Não Não tem ainda Você vai ganhar os pontos, mas você não tem Eu tô guardando só esse tranco Puxaise Ah, tá Entendi, entendi Entendi Clothing skill O que que isso aqui dá? Receive, ó Menos dano Opa, esse é bom, hein? É Vestindo roupa de planta Nossa, então esse é ruim De couro Ok, gain skin Ah, o que é? Gain skill by take damage Ó Ok, Cris Fiz a porta lá Hum Vou comprar esse negócio Vou ficar com mais defesa, hein Né? Não, não Medicina Me deixa aqui sozinho, não Fecha a porta aí Sim E agora? Não sei se essa porta vai adiantar muita coisa, Cris Parece que é bem vagabundo Parece que vai quebrar com um sopro Sim Tem metal aí? Você não tem, é... Aquele tréco lá pra reparar, não? Eu tenho Tenta aí, vê Não dá, mas aperce nada Acho que não tem material Deixa eu ver Eu acho que tem o material lá embaixo O que que a gente precisa passar o negócio? Precisa do molde passar o ferro? Sim Sério? Mas não tem mais o molde, velho Então mudou Eu não sei como é que faz mais estréco Deixa eu ver, vai Acho que precisa do anvil, Cris Fazer o anvil primeiro Olha aí É só botar o negócio lá e já era Se fossem já teria feito, velho Ah, essa aqui é a forja, mano Ok, deu uma forçada ali A gente precisa de outra coisa É a forneice, não tem aí? Forneice? Esse... Não sei, deixa eu ver Forneice Fornalha Não, não tem não Porra, é... Era nisso aí que fazia antigamente, velho Sério? Sim Quer ver? Quando você aperta aí nele aí Tem um monte de item do lado, na esquerda Aparece todos os itens que tá passando pra ele Aí, inputs, inputs ali, ó Só botar ali Sim, eu botei e não foi, velho Não? Não tem madeira, como é que vai? Será que era isso, velho? Deixa eu colocar um pouco de madeira aqui, vai Como é que... Turn on Turn on for what? Tá quente Pô, será que era isso, velho? Não é? Deixa eu pegar lá pra esferra Tá assando, mas não tá saindo do lugar não, velho Como não? Scrapped iron Colocou a iron Nossa, dá esmelte aqui, hein, esmelte Vamo ver Hã? Hã? Será que é que eu fiz que saiu mais scrap iron ali, velho? Deixa eu ver, deixa eu ver Sai daí, sai Show Sai daí Sai daí o competente Também tem que depornil, mano, Cris Botou no input E aí sai lá o output É isso, ué Opa, comida aqui, ó Ó lá Ah, você apertou pra sair scrap, seu vagabundo Sim, mas já tinha scrap lá Como é que scrap saiu mais scrap? Que porra é essa? Isso aqui devia transformar em barra, mano Sim, eu... Sei lá o que que tá acontecendo aqui Pra ter em barra precisa do anvil Falei pra ti Sim, mas pra esse anvil eu preciso de 200 desses treco aí Puta merda Então vai fa... Vou ficar só de... Vai ter que buscar Pô, quer pra fazer isso aqui? Ah, mano Tem lá em esmelte? Sim, eu cliquei em alguma coisa e apareceu em esmelte já Sim, aí eu fiz isso e saiu mais esse treco aí, velho Ah, tu clicou em... Tu clicou em... Tu clicou em... Em coisa e scrap Tem em esmelte Esmelte? Esmelte Esmelte Hum, esmelte aonde? Na esquerda vai ter os... Os itens em branco Esmelte na esquerda Ah, você pega isso na esquerda e dá esmelte Ah, sim, sim Tem que clicar em anvil Aí depois esmelte Não dá pra clicar em esmelte Teve um que deu aí, saiu esse treco aí Não, você clicou em iron Em scrap Olha lá Pronto Tô scrapudo agora Pô Então, é isso mesmo Deixa eu olhar, vagabundo É isso mesmo Olha lá O que a gente vai fazer? A gente vai continuar minerando E vai fazer tudo scrap E aí depois vai e faz o anvil Já tem 27, tá vendo? Transforma tudo que você tiver aí que for de metal e isso aí Sacou? Pô, eu tô multiplicando o negócio aqui, Cris Caramba Ela percebeu, esmelte de baixa qualidade Pô, tinha alguma coisa no meu inventário que transformou em scrap iron, velho Virou 43 de 28 Como assim, mano? Vou passar a mínima ideia, velho Ela tinha, você deve ter tido ela, sei lá Vou colocar aqui e clay Vai ver as partes de arma que tu fez lá Ué, tá até bala aqui já, mano Não é? Não posso play, esmelte O que que eu conserto, mano? Eu quero fazer tudo Eu quero fazer Forja de iron Forja de iron Scrap iron Opa Eu tô fazendo um, Cris Eu não sei como, mas eu tô fazendo Como, mano? Tá enrolando, hein? Ó Mentira Vou fazer mais dois Toma aí, ó Abre aí pra você ver Ah Sério? Como que você fez? Ah Não sei, Cris Só fiz Você colocou o Lomb of Clay Sim, mas no começo não tava querendo fazer Aí eu fiz alguma maracuta e magia que saiu, velho A gente tá aprendendo Não, você fez o Lomb of Clay? Onde você achou isso aí? Tava comigo, a gente foi lá buscar e num... Output? Calma aí Tá saindo um monte de... De Lomb of Clay junto? Não Sim, sei lá, é muito confuso esse treco, eu não entendi ainda Eu vou embora, vou lá dormir, Cris Tô cansado